Olá, esse é o EcoSenado e você vai ver nessa edição as incríveis descobertas sobre a ocupação pré-histórica da Amazônia na série de TV Arqueologia da Floresta. Os primeiros arqueólogos, quando eles vieram para estudar o Brasil, eles não viam como a Amazônia poderia abrigar grandes populações. E eles não viam que a floresta amazônica é justamente fruto do manejo das populações que ocuparam aquela terra por milhares de anos. E em Roraima, os senadores foram ver de perto a destruição provocada pelo garimpo na terra indígena Yanomami. Garimpeiro, ele não tem avião, ele não tem helicóptero, mas ele está ali trabalhando e tem alguém por trás dele muito poderoso. Tem mais, no quadro Ideias Verdes, uma pesquisa brasileira pode revolucionar a luta contra o aquecimento global. Pesquisadores do Instituto de Química da USP estão cada vez mais próximos de usar o dióxido de carbono para produzir derivados do petróleo, como combustíveis ou plásticos. Reservas extrativistas, a principal herança da luta do líder seringueiro Chico Mendes pela preservação da Amazônia. E uma conversa com a atriz Lucélia Santos sobre a peça de teatro Vozes da Floresta, que resgata a luta dos seringueiros do Acre e a história de Chico Mendes. Se não fosse o trabalho do Chico, nós não teríamos as reservas extrativistas implantadas, não teríamos 25 milhões de hectares de terra preservados só na Amazônia. Nós conversamos agora por videochamada com a atriz Lucélia Santos. Ela encenou a peça Vozes da Floresta ao longo do mês de maio no Sesc de São Paulo. A peça deve entrar em cartaz também em outras capitais brasileiras. As pessoas não têm noção do que fizeram o cartão do Chico Mendes. Lucélia, você podia explicar para a gente de onde vem essa sua ligação com esse tema do Chico Mendes? Eu fui companheira do Chico Mendes em 1988, quando eu o conheci. Isso é uma parte do conteúdo dessa peça. A peça chama-se Vozes da Floresta, Chico Mendes Vive. E é um texto que foi construído a partir de depoimentos que o Chico me deu presencialmente, em 1988, uma longa entrevista que eu guardei com chave de ouro. E que nesse momento que o Brasil está atravessando, esse exato momento em que a destruição, graças sobre a floresta amazônica, sobre os povos extrativistas, os povos indígenas, os povos originários e todos os habitantes das florestas, eu achei que era mais do que necessário tirar essas fitas do baú. Começou a partir de todo o movimento que desembarca pela defesa da floresta, principalmente em 1976. Em 1976, a gente estava no auge, no momento mais acirrado, no momento mais difícil, no momento mais desespero que já ocorreu nesse ar. Na época que os brasileiros começaram a chegar, a partir de 1970, começa então a expulsão e massa de stringueiros. Isso foi feito, transformamos junto com o texto da Zezé Uaz, jornalista e antropóloga, num texto dramático, teatral, e nós temos um paralelo de linguagens entre um telão, onde o documentário sobre a fala de Chico é construído desde a ditadura militar, nos anos 70, nos anos de chumbo, de invasão do Acre, de destruição dos seringueiros, de botarem fogo na floresta até os dias atuais. O abio, o cumaru de cheiro, o cumaru ferro, o amarelão, foram destruídas mais de 1 milhão e 200 mil avos, fora as árvores médias que estavam crescendo. E do ponto de vista dramático, dramatizado, com essa dramaturgia, onde nós trazemos para a cena três mulheres importantes. A Valdisa Lencar, que é uma seringueira, que foi a pessoa que construiu o primeiro sindicato, na verdade. Para a nossa surpresa, não foi um homem, não foi o Wilson Pinheiro, não foi nem o próprio Chico Mendes, foi uma mulher chamada Valdisa Lengar, de Brasileira. Depois a gente conversa, através da fala da matriarca do Serigal Cachoeira, a tia de Chico, Cecília Mendes, que conta a história do Chico desde criança pequena até assumir a liderança total do movimento contra as derrubadas. E depois a minha chegada ao Acre em 88, no auge da crise, que foi o ano em que o Chico foi efetivamente assassinado. Quando eu cheguei no Acre, ele estava ameaçado de morte. Quando eu fui para lá, em maio, o Chico me mostrou o cara que disse, o cara que vai me matar. E eu não acreditava que aquilo fosse realidade, porque em nenhum momento eu acreditei. Eu achava que tinha um tanto de fantasia do interior do Brasil na cabeça do pessoal de lá. Eu disse, imagina, vão matar o Chico. Era tudo tão pequenininho e parecia um cenário. Chapuri parecia um cenário de novela. Aquela pracinha, aquele sindicato, a casinha do Chico. Eu achava que tinha uma fantasia de faroeste rolando na imaginação. E não, era verdade e mataram. E aquele cara matou. Dois fazendeiros da região de Chapuri, que são responsáveis por assassinatos de dezenas de trabalhadores nessa região desde 1975. Darli Alve e Alvarino Alve. O Célia, se a gente fosse voltar no tempo, naquele momento em que você teve contato lá com o Chico Mendes, lá em Chapuri, como é que você avalia esse tempo que passou de lá para cá, esses mais de 30 anos? O que virou o Chico Mendes? O momento é o momento do Chico Mendes. Eu sinto isso no dia a dia, tanto em relação às mídias paulistanas, quanto em relação ao público que tem enchido o teatro e aplaudido fervorosamente a história de Chico Mendes. Eu sinto a grande abertura que existe para o conhecimento de uma realidade que, infelizmente, ainda não foi totalmente divulgada e propagada na cultura brasileira. O trabalho que o Chico Mendes desenvolveu há 40, 4 décadas, ele e outros companheiros do mesmo nível de comprometimento com o movimento, que, Chico, não fosse esse trabalho dessas pessoas, a floresta já não existiria mais hoje, tal qual ainda existe. Apesar da destruição ser monumental em abril, foi o ápice da destruição da história do Brasil. Abril, agora, de 2022, o Brasil ganhou todos os prêmios de maior destruidor de florestas do mundo. As mídias não comentam sobre isso, mas não fosse o trabalho do Chico, nós não teríamos as reservas extrativistas implantadas, não teríamos 25 milhões de hectares de terra preservados só na Amazônia, nem 37 milhões de hectares de terra em todos os biomas brasileiros, não fosse o trabalho do Chico Mendes e outros companheiros. O Chico foi um seringueiro, né, sofrido, nascido e criado aqui dentro dessa floresta, mas um seringueiro que nasceu já com o dom de um dia se contrapor diante das irregularidades. O Chico batalhou muito para que o seringueiro tivesse uma vida melhor. Foi um milhão de hectares de terra de reserva extrativista que os seringueiros hoje são propriamente donos dela e tem o uso, o uso dessa reserva extrativista. Isso é uma herança que o Chico deixou para todo mundo. O Brasil é rico exatamente na sua biodiversidade. E é isso que o Chico falava há mais de 40 anos atrás. Foi por isso que ele lutou, foi por isso que ele morreu. E é por isso que pessoas como eu ainda mantêm esse discurso vivo. Porque o momento é do Brasil entender que a Amazônia é um território sagrado. E que se for destruído, se matam a mãe, matam os filhos. Se nós acreditamos que somos brasileiros, nós temos que amar a Amazônia. Amar de verdade e não permitir que continuem atacando, agredidos, aviltando, queimando, derrubando a floresta como é a prática atual. Não tem noção da burrice, da estupidez de matar um homem como Chico Mendes. Não que as outras vidas que foram tiradas não tenham o mesmo valor. Mas só que o Chico era conhecido no Brasil inteiro, amado no Brasil inteiro, conhecido fora do Brasil. Foi premiado na ONU. Era um homem de uma luz pessoal e extraordinária que atravessava fronteiras. Nós queremos justiça. Célia, eu queria agradecer a sua participação aqui no nosso programa, esse seu relato. A gente sabe que você tem uma ligação, digamos assim, visceral com esse assunto. E eu queria te pedir para você deixar aqui uma mensagem para o nosso telespectador, que está vendo aqui essa conversa, sobre a importância de retomar esse tema da morte do Chico Mendes, da luta do Chico Mendes, nesse momento em que nós estamos. Então, a minha mensagem é a seguinte, nós estamos num ano eleitoral. Em outubro, a gente vai definir os próximos quatro anos de vida no Brasil. E eu espero que nós aqui estejamos falando de vida saudável. E vida saudável em todos os aspectos, não só do corpo, mas da mente e das emoções. Um passo para a saúde, a que eu me refiro, é as pessoas terem consciência sobre que voto é esse que elas vão dar a quem. Então, o capelo dramático que eu faço, sobretudo aos mais jovens, é que repletam sobre seu voto. Votem em quem defenderá a floresta amazônica. Reservas extrativistas são áreas de floresta protegida, onde é permitido o uso sustentável dos recursos naturais. São habitadas por populações tradicionais, que praticam a coleta de frutos da mata, borracha, óleos vegetais e sementes. A agricultura de subsistência e a criação de animais de pequeno porte também são permitidas. Existem hoje 96 reservas extrativistas no Brasil, ocupando 15,7 milhões de hectares do nosso território. A reserva extrativista Chico Mendes, criada no início dos anos 90, no Acre, foi uma das pioneiras deste modelo. E concilia a conservação da floresta com o desenvolvimento sustentável de suas populações. Uma comissão de senadores esteve em Roraima para avaliar o impacto do garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. Acompanhe agora o que os senadores viram por lá, na reportagem de Dinalva Ferreira. Os Yanomamis ocupam uma área de quase 10 milhões de hectares entre os estados de Roraima e Amazonas. Habitada por cerca de 30 mil indígenas, é a maior reserva do Brasil e cada vez mais disputada pelo garimpo ilegal. Conflitos armados, degradação da floresta e ameaças à saúde dos indígenas são constantes. As denúncias de que uma menina de 12 anos foi estuprada e morta por garimpeiros levaram senadores e deputados à região numa diligência para colher informações. Em encontro com lideranças Yanomamis em Boa Vista, capital do estado, ouviram relatos de violência. Falando na sua própria língua, esse líder Yanomami disse que a comunidade vive com medo. Temos medo de dormir. Não podemos dormir bem, ele disse. As armas são grandes, são muitas. Quando os garimpeiros bebem, passam em frente à nossa comunidade, nos ameaçam. Temos medo de morrer. A nossa constituição prevê uma legislação que ainda não existe, que é uma regulamentação à mineração. Então, essa lei também não existe. Então, toda atividade que ocorre de exploração e recurso natural dentro das terras indígenas são atos de crime. Então, são ilícitos. Ouvimos em uníssono que a grande preocupação é com a existência, a permanência e a continuidade do garimpo nessas terras indígenas. Para o senador Chico Rodrigues, os garimpeiros não podem ser criminalizados. Não gostaríamos de forma alguma de só deixar aqui o ferro, o carimbo da criminalização nos cidadãos, até porque é uma questão de humanidade. Os parlamentares visitaram a sede da Polícia Federal no Estado. No pátio, dezenas de aeronaves apreendidas na região e que estavam sendo usadas pelo garimpo ilegal. Nós temos que impunir aqueles que estão, sim, patrocinando, financiando, porque realmente, garimpeiro, ele não tem avião, ele não tem helicóptero. Mas ele está ali trabalhando e tem alguém por trás dele muito poderoso. Deputados e senadores que fizeram parte da diligência conversaram também com representantes do Ministério Público, Defensoria, OAB e órgãos como FUNAI, IBAMA e ICMBio sobre o que está sendo feito para garantir a integridade física e territorial das comunidades Yanomamis. Segundo eles, ficou claro o desmonte da estrutura que deveria garantir a proteção das comunidades indígenas. Você vê uma tentativa de centralizar as ações em Brasília sem uma comunicação com o Estado, com o Estado, especificamente o Roraima. Qual o resultado disso tudo? Você acaba não tendo ações continuadas, você acaba não tendo um pessoal realmente à altura e, ao mesmo tempo, também, este governo central não passa a ser demandado pela desestruturação local desses órgãos. A Mostra Ecofalante Especial Semana do Meio Ambiente acontece de 1º a 21 de junho e oferece ao público 20 filmes de longa-metragem com temática socioambiental, produzidos entre 2009 e 2021. Os filmes podem ser vistos de forma gratuita pela internet. O endereço é ecofalante.org.br Cientistas da Universidade de Oxford, na Inglaterra, desenvolveram um sensor feito de fibra de safira capaz de operar em temperaturas acima de 2 mil graus Celsius. Assim, ele poderia ser colocado nas turbinas dos aviões, ajudando a reduzir as emissões e viabilizar o uso da energia de fusão nuclear. Mesmo o processo que alimenta as estrelas, a fusão nuclear, se recriada com sucesso na Terra, poderia gerar quantias literalmente ilimitadas de energias de baixo carbono e baixa radiação. Pesquisadores do Instituto de Química da USP estão cada vez mais próximos de usar o dióxido de carbono, um dos principais gases de efeito estufa, para produzir derivados do petróleo, como combustíveis ou plásticos. O melhor resultado até agora foi obtido com um novo catalisador à base de níquel, zinco e carbono. Mesmo em alta pressão, ele converteu o CO2 em monóxido de carbono, que depois vai gerar os produtos finais. Catalisadores são substâncias que promovem reações químicas entre duas ou mais moléculas e têm amplo emprego na indústria. O selo Mais Integridade do Ministério da Agricultura está com inscrições abertas até o dia 15 de junho. Empresas e cooperativas que adotam boas práticas de sustentabilidade ambiental e de responsabilidade social podem se inscrever. O formulário está na internet, no endereço gov.br barra pt-br barra serviços, na página 113. E mais informações no endereço compliance arroba agro.gov.br A gente conversa agora por videochamada com Tatiana Toffoli. Ela é a diretora da série Amazônia Arqueologia da Floresta. Então, a gente está no sítio, o sítio Monte Castelo, e se a gente olhar aqui, no entorno, esse lugar parece uma ilha. De fato, é uma ilha. Nessa época, agora não dá para ver bem que ela é uma ilha, porque tudo aqui em volta está alagado. A Tatiana está conversando com a gente lá de São Paulo, do escritório dela. Tatiana, explica para a gente qual a importância de uma arqueologia da Amazônia. Olha, eu acho que é uma das coisas mais importantes nesse momento, em termos de pesquisa científica, é a arqueologia da Amazônia. Nossa principal questão nesse projeto aqui é entender como os povos indígenas foram transformando e manejando a Amazônia ao longo do tempo. Então, esse sítio é interessante e importante para nós, porque ele dá essa possibilidade de registro. Não é uma arqueologia que ela é tão óbvia, não é uma pirâmide, não é uma grande muralha. Então, os primeiros arqueólogos, quando eles vieram para estudar o Brasil, eram arqueólogos estrangeiros, eles não viam como a Amazônia poderia abrigar grandes populações. Eles viam lá uma mata, uma floresta maravilhosa, gigantesca. E eles não viam que aquela mata, que a floresta amazônica é justamente fruto do manejo das populações que ocuparam aquela terra por milhares de anos. Então, assim, a arqueologia da floresta, por isso que tem esse título, o grande vestígio é a própria floresta. Como esse sítio tem muito resto de planta, tem sepultamentos humanos, tem restos de fauna também, a gente tem um grupo de especialistas que trabalham com as diferentes áreas do conhecimento. Então, a gente tem especialistas em fauna, que trabalham com ossos de animais, que é a Gabriela. A gente tem a Anne, que trabalha com os sepultamentos humanos. A Jenny é uma especialista nos restos de plantas. A gente tem especialistas que trabalham com elementos químicos também, isótopos, preservados na cerâmica, como é o caso do Francisco. A gente trabalha com a cerâmica em si, que é o caso do Guto. Então, para entender esse sítio direito, a gente tem que ter a contribuição de várias áreas do conhecimento. A gente percebe, vendo os episódios da série, que, primeiro, a arqueologia da Amazônia exige uma multidisciplinaridade muito grande. São vários campos da arqueologia que se juntam ali para que isso possa ser feito. E, ao mesmo tempo, a gente vê que se conhece muito pouco ainda da floresta, em termos de como ela era ocupada há milhares de anos atrás. A arqueologia na Amazônia não é tão simples, porque há lugares que são muito difíceis de você chegar e de você ficar. O Monte Castelo é um exemplo bem bom disso. Para chegar até o Monte Castelo, você tem que partir de Porto Velho, passar uma noite num ônibus, ir até a beira do rio Guaporé. E aí você pega cinco horas de voadeira para chegar no Rio Branco. Então, você tem um caminho gigantesco para chegar lá. E todos os dias nós fazíamos 20 minutos, 30 minutos de voadeira até o sítio arqueológico. É um lugar muito difícil, precisa de uma logística. Uma fala do Eduardo Bois Neves, que é o arqueólogo que chefia a equipe, que chamou minha atenção, é quando ele destaca que uma característica lá desse sítio é que a ocupação humana é continuada. Não é uma ocupação que remonta apenas a milhares de anos atrás. Ela continuou acontecendo e continua. E ele fala que hoje ele tem claro que para ele seria impossível realizar essa pesquisa e essa escavação lá, sem contar com os nativos, os povos indígenas, a etnia de índios que vive ali próximo. Para mim, hoje em dia, é impensável fazer qualquer tipo de intervenção aqui que não leve em conta a participação dos tuparis, que não tem os tuparis como protagonistas também, para conversar, para discutir, não só questões práticas que dizem a respeito a como trabalhar aqui, mas ouvir também, aprender com o tuparis sobre as suas histórias, sobre esse lugar. Não só esse lugar, esse sítio arqueológico, mas essa região aqui. Um ponto aqui. Está um de cada lado. Está um ali, está um do outro. Está um. Eles conseguem ler aquelas cerâmicas, ler aqueles vestígios, com uma profundidade de quem tem isso na sua herança, na sua percepção de mundo, na sua compreensão de mundo. Porque, tanto para os tuparis como para os outros povos originários, a natureza não está dissociada do mundo dos homens. Realmente, o Monte Castelo é um lugar ímpar. É de uma beleza única. É um monumento mesmo, assim. É um monumento arqueológico. A ocupação dele vai a 6 mil anos, segundo as datações. E a primeira ocupação dele é uma ocupação cupim, que não tem quase vestígios. Depois você tem a ocupação sinimbu, que vai de 5 mil anos a 4 mil anos, mais ou menos. Depois tem um grande aterro de terra e um grande aterro de conchas. E depois vem a ocupação bacabal, que é 4 mil anos a 1.000 anos e 800 antes do presente. Então, por que ele subiu tanto? Porque houve uma mudança climática. E essa mudança climática, que começou a chover mais, os rios subiram e aquela área virou uma área mais alagada, essa mudança climática exigiu que as pessoas que já ocupavam esse sítio provavelmente subissem ele mais. Por essa característica aqui, parece que pode ser de palmeira, tá vendo? Olha a água fibrosa dela, né? É. Com os alhos, parece que é um carvão que foi queimado há pouco tempo. É pouco, porque é escuro ainda. É escuro, né? Esse carvão legal é que a gente pode fazer datação com ele. Esses carvões a gente data para o carbono 14, então dá para ter uma ideia da profundidade dessa camada aqui. A gente foi conseguindo entender quais eram as plantas que eles estavam consumindo há mais ou menos 8 mil anos atrás. Que é uma questão super importante, assim, né? Quando a gente pensa na Amazônia contemporânea, qual que é o grande problema que está acontecendo hoje? O que a gente está fazendo com a Amazônia aqui no país? A gente está derrubando a floresta para plantar soja, para criar gado. A gente está reduzindo aquela biodiversidade imensa, que é resultado de manejo humano, também para colocar uma coisa só. Não que a gente tenha que viver como essas pessoas viviam no passado, mas se a gente consegue entender quais eram as estratégias de manejo, as plantas que eles consumiam, como é que eles manejavam o meio ambiente, essa informação é super importante também, para pensar nas formas contemporâneas de ocupação. Tatiana, e explica então para o nosso público aqui da TV Senado, quem quiser assistir e ver os episódios da série Amazônia, Arqueologia da Floresta, como é que ele tem acesso a isso? É só acessar www.sesctv.org.br barra Amazônia, sem acento e tudo com letra minúscula. Ali estão os quatro episódios com sinopse deles todos e é de livre acesso, é gratuito. Então, todo mundo pode assistir. E eu acho que todo mundo deve assistir, porque a gente precisa entender esse território brasileiro de outra forma. A gente precisa começar a olhar para esse território a partir do que ele nos conta, a partir do que a terra nos conta. Eu acho que é urgente isso. Tatiana, obrigado pela entrevista. E eu convido você, telespectador, para assistir à série Amazônia, Arqueologia da Floresta, dirigida por Tatiana Toffoli. E a gente termina a conversa com a Tatiana, vendo imagens fantásticas da série. Amazônia, Arqueologia da Floresta, dirigida por Tatiana Toffoli. Amazônia, Arqueologia da Floresta, dirigida por Tatiana Toffoli. Tchau, tchau.